Bom dia! Programa Dudu Alegria, despertando juntinho de vocês. Muito obrigado pela carona que vocês me dão, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela consideração, muito obrigado. Vamos agradecer em primeiro lugar a Deus, ao Papai do Céu. Que bem abençoar a todos que estiverem assistindo a este programa, a todo mundo. Que nosso Senhor Jesus Cristo vai abençoando a tua vida. Preparando o melhor para você, pois Ele tem o melhor para você. Basta você deixar Ele entrar em sua vida. Deixa que Ele seja o leme da sua vida. Entregue nas mãos de Deus aquilo que você acha que será impossível de você resolver. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Lembra sempre disso. Não vai aí fazer uma ignorância, uma estupidez com a sua vida. Perder a sua vida em troco de nada. Lembra que Jesus Cristo deu a vida por você. E que você tem que acertar conta com Ele. Você tem que ajudar a Deus. Trabalha para Ele. Faça que nem eu. O meu bós é nosso Senhor Jesus Cristo. É somente Ele que eu tenho que dar satisfação. E minha família. Abaixo de Deus, minha família. E a lei dos homens. Nós temos que obedecer também. Fica aí dado o meu legado do programa. Dudu, alegria com vocês, todos os dias, juntinho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus nos fez um dia maravilhoso. O tempo está frio, mas está gostoso. Nós ainda continuamos no outono. Sim, nós estamos aí no outono. Um bom dia a todos vocês que estão nos vendo, que estão me acompanhando. Lembra que Jesus te ama e Ele está retornando por você. Palavras do palhaço Dudu, alegria, um agradecimento, um agradecimento geral ao Oase Restaurante. Obrigado, meninas aí do Oase Restaurante. If you wanna place a order on a Ace Restaurants, por favor, liga no telefone 781-396-8337. Localizado ali no 373 da Main Street, na cidade de Medifor, Massachusetts. Thank you. Não esqueça, o telefone do Oase é 781-396-8337. Thank you. Tenha um bom dia. Obrigado, garotas aí do Oase. Obrigado, Cooke, meu amigo. Localizado ali no 308 da Main Street, na cidade de Everett. No telefone 857-266-3801. Obrigado, Cooke. Obrigado, Maxwell, da Viptax. O contador, um contador responsável é o Maxwell. Ali no telefone 781-391-2006. Repetindo, 781-391-2006. Maxwell, Viptax. O contador, juntinho de você. Obrigado, meninas aí do Maxwell. Obrigado. E todos os que participam do programa Dudu. Alegria com vocês. Todos os dias, despertando. Juntinho de vocês. Thank you. E aí Obrigado.